Olá, amanhã é o dia dos namorados. Para comemorar a data romântica, considerada a terceira mais importante para o comércio, a reportagem buscou algumas dicas de presentes. Confira. Neste ano, a terceira data mais importante do comércio terá um forte concorrente. O dia dos namorados é no mesmo dia em que começa a Copa do Mundo no Brasil, mas o futebol não deve tirar a atenção dos apaixonados. Um livro que fecha bem também com a Copa é esse do Neymar, um sonho brasileiro, que é uma biografia do jogador, né? Também, um que é da mesma autora de Harry Potter, só que ela publicou com um pseudônimo, é um suspense policial chamado O Chamado do Cuco. Um romance também, para os casais, é Eleonore Parque. É um dos mais famosos, assim, do momento, junto com A Culpa das Estrelas, que também lançou um filme e é um dos mais vendidos. Também, para os leitores mais assíduos, tem Lia Luft, O Tempo é o Rio que Corre, que é um lançamento. Outra dica são os sapatos, que vêm acompanhando as tendências de mercado. Teve um lançamento para a Copa aí também, né? Para aproveitar o dia dos namorados. Perfeito, Arezzo, como é um dos produtos que nós trabalhamos 50, 60% da nossa loja, mesmo no dia de inverno, que é hoje e aproxima amanhã, dia dos namorados, mas Arezzo lançou para a Copa, até para o pessoal levar como um ícone do Brasil, uns havaianas, uns chelinhos havaianas. Olha aqui, é um cítrico, esse é caju e banana, outro só caju, outro só banana. E o pessoal já está levando, porque é uma sandalinha rasteira, mas muito interessante, porque vai ser usada depois no verão também, né? E dicas de sapatos, José? É, para agora, para o inverno, a nossa loja conseguiu uma variedade imensa de abutinados masculino, que é da sapaterapia, da JP e da Ferriceli, que é uma variedade, no mínimo, hoje, de 20 modelos abutinados para homem, e com solado de latex, solado de couro, e isso dá mobilidade no caminhar no dia a dia, inclusive o solado de latex é para anti-impacto, né? E a variedade é entre 15 a 18 modelos, e feminino nós temos ankybuti, botas, buti, uma variedade de cano alto, tem também as botas montarias, que esse ano é uma das que mais está vendendo aqui na nossa loja. E aí